Os teus pais não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me abraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que te diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou te diga E agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Quem tem que amar essa noite Os teus pais não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrançar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá E agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Não tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite O nome dele é Cidu dos Teclados E pra dançar Cidu dos Teclados Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe o amor O coração não traz Você diz e você está distante Se arrumando demais pra sair É da dieta mais elegante No sentido que não é pra mim Se vai trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se vai trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais termina antes Quem ama dá valor E pensa no amor por um instante Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo o amor por um instante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se vai trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se vai trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se vai trocar o amor por um instante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a própria viva Tem com o mês que o fim Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor Na boca que falou de ano Fala que acabou E o nosso prazer Que felizmente não vingou Apesar de não te promover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não haver o algo que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o fogo Você segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a própria viva Tem com o mês que o fim Passa na cabeça Até que um belo dia E esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou de ano Fala que acabou E o nosso prazer Que felizmente não vingou Apesar de não te promover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não haver o algo Que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o fogo Você segue sendo Amanhã A saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos E pra dançar Sinto nos teclados Já estou sabendo Que está com outro amor Mas será que ele faz amor gostoso Como eu? Isso eu duvido Se prepara Você vai se arrepender Quando me ver com alguém Melhor do que você Aí tu vai lembrar Como que a gente fez E vai querer voltar Aí não vou querer voltar É tu que vai sofrer Quando você me ver Com outra beijando na boca Alguém melhor do que você Aí não vou querer voltar É tu que vai sofrer Quando você me ver Com outra beijando na boca Alguém melhor do que você Lorena se prepara Pra sofrer Já estou sabendo Que está com outro amor Mas será que ele faz amor gostoso Como eu? Isso eu duvido Isso eu duvido Se prepara Você vai se arrepender Quando me ver com alguém Melhor do que você Aí tu vai lembrar O amor que a gente fez Vai querer voltar Aí não vou querer voltar É tu que vai sofrer Quando você me ver com outra Beijando na boca Alguém melhor do que você Aí não vou querer voltar É tu que vai sofrer Quando você me vê com outra beijando na boca Alguém melhor que você Aí não vou querer voltar É tu que vai sofrer Quando você me vê com outra beijando na boca Alguém melhor que você Morena se prepara pra sofrer Desculpa pelas vezes que te vi chorar Deixei sozinha me esperar Saí com os amigos e ia morar Pra jogar sinuca e me embriagar Desculpa pelas vezes que te fiz sofrer Falta de atenção que te vi com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Sabe que te amo, te vi que perer Conteço que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei O nome dele é Falta de atenção que te vi com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Saber que te vi com você Sabe que te amo, tive que perder Eu te juro que mudei 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 Atende aí Escute aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Que amor é esse que não vem me ver Que amor é esse que só quis mudar Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais te ver Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele não sofrer Escute aí Atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute aí Atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Se liga aí Se liga aí É pra dançar Tome forró Quero que prometa Que se comprometa a ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te vejo Sentada na mesa Sentada na mesa Vindo à toa Enquanto outra boca te beijar Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós não sabemos Tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Num novo começo O passado é um erro O presente é o certo Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna um índia E pra dançar Sinto Nos tem uma dor Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós não sabemos Tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Num novo começo O passado é um erro O presente é um certo Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós não sabemos Tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Num novo começo O passado é um erro O passado é um erro O presente é o certo Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Nem alguém Nem alguém Se torna um ilha É pra dançar Outra noite nós dois E o desejo no ar Cada beijo que rola Faz o mundo parar Eu pensando em você É a força do coração Cada minuto que passa Aumenta a minha paixão Você me faz sonhar Acordar flutuando no céu E eu só sei te amar Nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar A terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar e querer Enquanto a lua brilhar O sol não aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar A terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar e querer Enquanto a lua brilhar O sol não aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Você me faz sonhar Acordar flutuando no céu E eu só sei te amar E eu só sei te amar Nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar e querer Enquanto a lua brilhar O sol não aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar e querer Enquanto a lua brilhar O sol não aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você É pra dançar Sinto um dos teclados Olha, tô alto pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz De todo canto Vem, vem, cá, é Pra gente se arrumar No balanço da rede Só tomando vento No pé da parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento No pé da parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Olha, tô alto pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz De todo canto Vem, vem, cá, é Pra gente se arrumar No balanço da rede Só tomando vento No pé da parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento No pé da parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele Meu amor, eu confesso que estou falando a verdade Não dá pra ver nos meus olhos que é sinceridade Eu confesso, eu errei, não erro mais Estou disposto a mostrar que sou capaz Sou capaz de dizer que te amo Vou gritar pra todo mundo ouvir Te dizer o quanto eu sofri Pensando em você, por que não vem me ver? Eu te amo, não consigo te esquecer A saudade dói demais Tira minha paz Preciso tanto, tanto te dizer Meu amor, eu confesso que estou falando a verdade Dá pra ver nos meus olhos que é sinceridade Meu amor, eu te amo mais que tudo Você é minha vida, és o meu mundo Meu amor, eu confesso que estou falando a verdade Dá pra ver nos meus olhos que é sinceridade Eu confesso, eu errei, não erro mais Estou disposto a mostrar que sou capaz Sou capaz de dizer que te amo Vou gritar pra todo mundo ouvir Vou gritar pra todo mundo ouvir Te dizer o quanto eu sofri Pensando em você, por que não vem me ver? Eu te amo, não consigo te esquecer A saudade dói demais A saudade dói demais Tira minha paz Preciso tanto, preciso tanto, tanto te dizer Meu amor, eu confesso que estou falando a verdade Dá pra ver nos meus olhos que é sinceridade Meu amor, eu confesso que estou falando a verdade Meu amor, eu te amo mais que tudo Você é minha vida, és o meu mundo Onde mais? Sino dos teclados Apaixonando corações Chama! Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Rindo à toa enquanto outra boca te veja Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Nós não sabemos, tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é o erro, o presente é o sonho Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vem, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna um ia Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Nós não sabemos, tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é o erro, o presente é o certo Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vem, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna um ia Comando a festa É ele Sinto Dos teclados Dem관 O passado Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se inscreva no canal 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 E aí